E o governo anunciou a liberação de mais de 6 bilhões de reais para comprar vacinas da Pfizer. O valor aparece em edição extraordinária do Diário Oficial da União, que divulgou a dispensa de licitação para compra. O Ministério da Saúde informou que 6 bilhões e 600 mil reais serão destinados à compra de mais 100 milhões de doses da vacina da Pfizer-BioNTech contra o coronavírus. O valor vai ser usado no segundo contrato com a fabricante. Atualmente, o Brasil já tem um acordo para a aquisição de 100 milhões de doses em que parte está sendo usada na campanha de vacinação. As doses da Pfizer precisam ser acondicionadas em caixas com temperaturas entre 25 e 15 graus negativos por no máximo 14 dias. Por conta do curto espaço de tempo e das exigências de armazenamento, o Ministério da Saúde recomendou que as vacinas do primeiro lote fossem distribuídas entre as 27 capitais do país de maneira proporcional e igualitária. O governo destinou a vacina ao grupo com comorbidades, a gestantes, a mães que acabaram de dar à luz e a pessoas com deficiência permanente. Mas estados e municípios podem promover mudanças seguindo as estratégias locais. As 500 mil doses iniciais referentes à primeira etapa da imunização já foram distribuídas entre as capitais. O restante permanece armazenado na central de logística do Ministério da Saúde em Guarulhos. Quando guardada por longos períodos, a vacina da Pfizer precisa estar a menos 80 graus.